Fala pessoal, beleza? Eu sou o Carlos, hoje o vídeo eu estou trazendo com vocês dicas de hardware para essa Black Friday e esse Natal de 2021, então acompanha aí pessoal! Então pessoal, o Black Friday já está aí e o Natal já está chegando, acho que a gente está batendo na nossa porta já o Natal e você está querendo dar um app para o seu PC, melhorar ele, até mesmo contar o PC do zero eu vou estar dando dicas algumas peças como processador, placa de vídeo, placa mãe que pode até pintar em promoção, preço bom e bacana, que vale a pena dar uma olhada o primeiro que eu estou falando com vocês agora vai ser o i3-10100F é um processador da Intel de décima geração, de 4 núcleos e 8 threads, um processador muito bom para jogos é um processador que até empurra algumas placas de vídeo fortes, como a GTX 1660, GTX Super, RTX 2060 é um processador muito bom e é um processador que vale muito a pena dar uma olhada nessa Black Friday e também no restante final de ano que vamos ter agora, próximo Natal e o preço que eu sugiro para ele, que seria ideal, seria na faixa de 629 a no máximo 699 seria um preço muito bom comprando nessa faixa de preço, 629 a 699 já acima disso não vale tanto a pena, não seria uma promoção muito boa eu falo isso porque vira e mexe ele costuma estar ficando nessa faixa, abaixo de 700 reais então se você vir abaixo de 700 reais, pode ir numa boa que vai estar um preço bem bacana e a próxima dica pessoal vai ser o i5-10400F, um processador de 6 núcleos e 12 threads da Intel, décima geração também um processador que tem um custo de perfil muito bom, possuma ter boas promoções sobre ele é um processador que você consegue até para arquivos fortes, pega uma RTX 3060, uma RTX 2060 Super ou uma RX 6600 você vai poder rodar até uma palca de arquivos fortes, igual eu falei, numa boa, um processador muito bom é um processador tão bom para jogos quanto também para outras aplicações, como edições de vídeo, imagens você quer fazer live, jogar ao mesmo tempo, está com o Discord aberto, o Skype aberto então você pode ter 6 núcleos e 12 threads, um processador que aguenta esse tipo de tarefas, multitarefas coisa que já o i3 já sofreria um pouco, já o i5 se porta numa boa com essas coisas você pode estar fazendo suas edições de vídeo, para quem trabalha com YouTube, com lives também vai estar tranquilo, esse é um processador muito bom e a faixa de preço que seria ideal para ele, talvez eu ache que vai ficar nessa Black Friday e nesse final de ano de Natal seria na faixa de 950 até 1099, seria uma faixa de preço bom para ele, até 1099 ele vale muito a pena porque também é um processador que já custou esses valores, já ficou nessa faixa de preço em algumas promoções que rolou tanto nas principais lojas, a Pichal, Kabum, a Terabyte, você vai encontrar esse processador com alguma dessas lojas você vai conseguir encontrar esse processador nessa faixa de preço até 1099 seria uma boa e para pagar para esses processadores da Intel de associação você vai estar encontrando na faixa de 560, uma boa promoção seria 560 até no máximo uns 629 já acima disso ficaria meio pesado, porque geralmente vai ser um chipset de entrada que é o H410 ou o H510 então pagar mais 630 reais nessas placas-mães na época de Black Friday e final de ano não seria uma boa promoção, convenhamos e do lado da AMD, pessoal, nós temos o Ryzen 5 1600 AF, que é um processador de 6 núcleos e 12 threads o Brasil até o meu possuo, possuo esse processador, tem vários vídeos aqui no canal, caso que dê uma olhada tem teste de jogos, teste com processador em overclock, em stock pode pesquisar aí no canal que você vai encontrar bastante vídeos sobre ele é um processador muito bom, é um processador que ele perde em desempenho em jogos ele perde com o i3, com o i5 e décima geração da Intel só que a compensação ele supera o i3 em multi-tarefas porque você quer fazer edições de vídeo, trabalhar com lives e tudo mais você consegue ter um desempenho muito melhor com o Ryzen 5 do que com o i3 da Intel e é um processador que custa uma promoção na faixa de 650, 750, seria um bom preço para ele ele já chegou a custar bem mais barato que isso, por causa dos problemas que está acontecendo crise, falta de produtos e tudo mais, agora a faixa de preço dele é em torno de 700 às vezes aumenta um pouco ele, às vezes abaixa novamente, mas o preço ideal dele para essa Black Friday e esse final de 2021 seria na casa de 650 a 780 ali no máximo acima disso aí já recomendo passar para o i5 da Intel, que seria mais interessante ele pode ser até um pouco mais caro que o i3 só que por isso a sua placa-mãe para AMD, os processadores da AMD são um pouco mais baratas então meio que compensa, equilibra os valores pode ser que o i3 seja mais barato, só que a placa da AMD seria mais cara e no caso do Ryzen, a placa da AMD é mais barata e o processador seria um pouco mais caro então meio que fica igual ao valor no final falando de placa-mãe para AMD, você tem que ficar de olho nessa placa aqui, que até tem ela que é a B450MDS3H, é uma placa-mãe que costuma ficar com uma promoção com bons preços na faixa de 530, 550, até 15 sobre 9 seria uma boa pedida para ela você consegue comprar essa placa-mãe, vira e mexe, tem promoção na Kabum, principalmente tem na Terabyte, bastante promoção dela também, que ela fica abaixo de 600 reais, uma boa placa e com a B450 ela dá suporte a tanto os processadores de 1º, 2º, 3º ação quanto os de 4ª e 5ª geração, só que no caso de 4ª e 5ª você precisa estar com o abismo atualizado para poder funcionar, gastando com o abismo atualizado, essa placa-mãe funciona todas as gerações atuais do Ryzen. E uma outra placa-mãe para os processadores da AMD seria também da Gigabyte, que é o modelo Aorus B450M, é uma placa-mãe muito boa, com boas conexões, bom desempenho, robusta, apesar de ser uma placa-mãe compacta, ela tem um bom dissipador de calor, consegue suportar um Ryzen 7 numa boa, tem um stock, um overclock, você fazer um overclock também dá numa boa e tem nesse sistema, no caso ela funciona todos os processadores de todas as gerações dos Ryzen, desde a 1º até a 5ª, só que no caso da 4ª e da 5ª geração você precisa estar com a placa-mãe atualizada. Algumas obras só estão vendendo atualizadas, essas placas-mães B450, outras atualizam a parte ou no caso, às vezes, mandam você atualizar e você tem que atualizar por fora. Em termos de preço, seria ideal ela, você conseguir encontrar essa promoção a partir de 589 até 639, seria um preço bom para essa placa-mãe. E a placa-mãe costuma custar em torno de 700, 800, às vezes, a placa-mãe é mais caro que a B450M DS3H que eu acabei de citar, mas a compensação é muito mais robusta, mais componente, conexões para fãs, tem mais resistência ao overclock dos processadores, então a placa-mãe custa mais caro. Mas o Ryzen 7, você consegue encontrar em promoção o tom de 599, 629, seria um preço bom para ela. Então, pessoal, falando agora das placas de vídeo, são os componentes que, infelizmente, mais subiu de preço nessa crise toda que anda rolando o mundo inteiro, e são os vilões atualmente, que você vai montar um PC completo, ou você vai ter um A, dá um Acne se você trocar a sua placa de vídeo com uma nova, é uma coisa que pesa muito no orçamento. Aí hoje nós estamos tentando uma nova realidade de preço para as placas de vídeo, uma placa de vídeo custava R$ 500 há uns dois anos atrás, hoje está custando R$ 3.000, então é quase R$ 3.000, por exemplo. Então é complicado hoje o sistema de preço. A primeira dica que eu estou dando para vocês, pessoal, ficar de olho nos preços, seria da RX 550, modelo de 4GB. É uma placa de DMD, que tem um desempenho, assim, razoável, né, uma placa bem de entrada, que custou bem, ela era mais baratinha antigamente, só que hoje estava um pouco mais elevado o preço, mas das placas de vídeo até R$ 1.500, hoje é o pessoal mais procura, né, porque não tem opção nessa faixa de preço mais atualmente. Mas é uma placa de vídeo que você pode ficar de olho, mas se ela estiver na faixa de R$ 850 até R$ 980, seria um preço, assim, razoável para ela, que valeria a pena pegar, né, nessa Black Friday e nesse Natal de 2021. Ainda mais para quem vai gastar pouco em placa de vídeo, não está com um funcionamento mais curto, é até R$ 980 seria o preço, assim, aceitável para essa placa de vídeo. E o que você vai conseguir rodar com essa placa de vídeo? Olha, você vai conseguir rodar numa boa o LoL, jogos do gênero, né, tipo LoL, você vai conseguir rodar todos numa boa, com gráficos, assim, em Full HD, com gráficos que é no máximo. Veloc, em CS, você vai conseguir rodar também com bons FPS, tanto em Full HD, quando você quiser mais desempenho, pode até baixar a resolução, né, jogar em 720p, vai conseguir FPS, assim, em torno de 140, 150, tanto em Full HD quanto em 720p, se você quiser mais desempenho ainda, né, você vai conseguir ter bons FPS, tanto nos jogos como o CSGO, como o Veloc, conseguir bons FPS. Fortnite também vai conseguir bons desempenhos, né, de FPS, principalmente se for jogar no modo desempenho, né, que limita várias partes gráficas ali, você consegue também ter bons FPS com essa placa de vídeo. Já jogos como Warzone, Battlefield, jogos mundo aberto, igual os novos Assassin's Creed, aí fica meio complicado, vai exigir muito essa placa de vídeo. E pra você conseguir rodar esses jogos com bons FPS, principalmente Warzone e Battlefield, que é um jogo, assim, de... você precisa ter FPS alto, né, então vai ter que jogar com resoluções baixas, 720p, tudo no mínimo ali, pra conseguir ter uns FPS, taxas de FPS aceitáveis. Mas o ideal mesmo pra uma placa de vídeo como essa seria rodar jogos tipo LOL, CSGO, Balance, Fortnite, seria o ideal pra essa placa de vídeo. Então se você pintar ela aí até no máximo os 980, pode ficar de olho, que é um preço bem bacana. A próxima placa de vídeo que eu estava falando pra vocês também é da AMD, que é a RX 560. Essa é muito boa, ficar de olho nela, porque ela tem um desempenho muito semelhante à GTX 1050 Ti da Nvidia. É uma placa de vídeo, essa RX 560, placa de vídeo que você consegue ter um desempenho bem melhor que a RX 550. Ela já é um modelo, só tem um modelo 4GB dela, então é um modelo, assim, bacana, em termos de memória VRAM. E os jogos que eu citei, né, o GoLol, GoFortnite, Vellant, CSGO, você vai conseguir ter bons desempenhos em todos esses jogos, com uma taxa de FPS muito boa. Pra quem quiser dar uma olhada também, eu tenho vários vídeos com a GTX 1050 Ti, e o desempenho fica mais ou menos aquilo ali que está nos vídeos que eu mostro pra vocês. Pra quem quiser dar uma olhada no canal, tem vários vídeos sobre a 1050 Ti, que mais ou menos vai ficar mais ou menos ali. Acho que ela dá uma taxa de diferença, uma diferença de 5 FPS a 8 FPS a menos, né, a RX 560 da 1050 Ti. Já os valores dela, seria bom ficar de olho, porque ela costuma ficar abaixo dos mil reais, às vezes com a 999, que é quase no preço da RX 550. Então, você pode ficar de olho nela, que pintar ela aí por 999 até 1099 seria um preço bom pra essa placa de vídeo. Então a RX 560 até 1099 pode dictar um preço, assim, aceitável. E a próxima seria a própria GTX 1050 Ti, que eu acabei de falar com vocês também. Ela tem vários vídeos dela aqui no canal, pra quem quiser dar uma olhada, só pesquisar aí que você vai achar. É uma placa de vídeo com quase o mesmo desempenho da RX 560, com um pouquinho melhor alguns jogos, um pouquinho melhor coisa de 5 FPS, geralmente. Então até por isso não vale a pena pagar muito caro nela em relação a 560, não tem necessidade, não tem. Mas ela é mais cara, infelizmente ela é mais cara. Quem quiser optar por ela, o preço ideal que você vai achar hoje de promoção, eu acho aceitável no termo de preço, seria 1.399, 1.499, até 1.499. Já acima disso não vale a pena, porque você tem a RX 560 aí, que você encontra aí na casa dos 999, a 1.099 em promoções. E já a próxima placa de vídeo que eu estou falando com vocês seria a GTX 1650 da NVIDIA também. É a placa de vídeo já superior a todas essas que eu falei que eu sei lá atrás, superior até mesmo a MIS 50i, bem superior a coisa assim de 15 FPS a mais, às vezes até 20 ou mais, dependendo do jogo, pode estar entrando que é mais FPS, a diferença pode ficar até grande em relação a MIS 50i. A placa de vídeo com uma arquitetura mais recente também em comparação a MIS 50i, é uma placa de vídeo que subiu bastante preço, ela era bem baratinha antigamente, custava abaixo de mil reais, mas ultimamente já subiu tanto de preço, chegou a custar quase 3 mil. Porque chega a ser até complicado né, até desanimador. Pra essa Black Friday, pra esse final de 2021 né, o preço bom dela seria encontrar na faixa de 1.699, até no máximo 1.899 seria um preço bom pra ela, e capaz de você encontrar principalmente na Black Friday, seja na Pichal, na Terabyte, na Kabum, você vai conseguir encontrar, uma das lojas é possível que não vai ter essa placa de vídeo, essa faixa de preço, até 1.809, até 1.950 ali seria um preço assim razoável pra essa placa de vídeo. Até porque em termos de desempenho é bem melhor que as demais que eu citei até agora. Então fiquem de olho aí na GTX 1650. E por último que eu tava falando pra vocês agora, é a GTX 1660. É uma placa aí de muito boa, placa de 6GB, e tem um desempenho muito bom nos jogos, com front screen, você pode rodar quase todos os jogos com gráficos assim, ou no alto ou até no máximo né, dependendo do jogo né, você consegue rodar com bons FPS. Eu tenho a versão Super dela, eu tenho aqui a caixa, acho que é da Galaxy, eu tenho vários testes aqui no canal também, caso que vocês querem dar uma olhada. O desempenho da Super em relação a 1660 comum, seria em torno aí de 10 FPS a 15 FPS, geralmente, dependendo do jogo né. Alguns jogos meio que encurtam essa distância de FPS. E essa placa de vídeo se dá muito bem com jogos com Warzone, você vai conseguir rodar Warzone com bons FPS, até porque ela tem uma memória VRAM já um pouco mais alta, 6GB né, em comparação, as outras são todos 4 ou 2GB. Você vai conseguir rodar Warzone, por exemplo, com tudo no máximo lá, acima de 60 FPS tranquilamente. Mas se você quiser FPS altos mesmo né, põe no baixo lá, dá um jeito que tá, daí você consegue chegar sempre a FPS ou próximo disso. Battlecruise também é um jogo também, você vai conseguir ter bons FPS com essa placa de vídeo, acertando lá os gráficos né, botando lá a configuração certinho, você consegue ter bons FPS até com os gráficos bacanas. E jogos muito abertos com GTA, Assassin's Creed, Red Dead Redemption, você vai conseguir rodar numa boa, pode até botar uns gráficos no máximo, só que você aí vai ter um desempenho um pouco inferior né, vai abaixar um pouco os 60 FPS, dependendo do jogo. Mas você botar acertando ali com as coisas no alto, com as coisas no máximo, aí você consegue ter bons FPS, deixar fluido o jogo, com os gráficos bonitos lá numa boa, que é uma placa de vídeo que suporta isso. A gente tem um de preço aí, capaz de você encontrar ela a partir de 2500. A partir de 2500 seria um preço assim já muito bom, você encontrar 2500 seria um preço muito bom, mas o preço assim até aceitável seria até no máximo assim uns 2700. Então é isso aí pessoal. Finalizando aqui agora, o vídeo ficou um pouquinho longo né, que eu falei de várias coisas né, processadores, placa-mãe, placa de vídeo, acabou estendendo um pouquinho o vídeo, mas espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários pessoal, que eu respondo assim o possível. Se gostar, deixe seu like, se não for inscrito no canal, se inscreva aí, e até a próxima pessoal. Falou! Tchau!